Solidariedade, 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 temos para entender Solidariedade, temos para entender Sou, 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 não ente, tipo do lazer Caminho do Paz, chegou pra chulachar Corro, corro, campo do índio, a união com o Caxanga Caminho do Paz, chegou pra chulachar Corro, corro, campo do índio, a união com o Caxanga Caminho do Paz, chegou pra chulachar Corro, corro, campo do índio, a união com o Caxanga Caminho do Paz, chegou pra chulachar Corro, corro, campo do índio, a união com o Caxanga Solidariedade, 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 solidariedade temos para inveter, solidariedade temos para inveter, Solidariedade, solidariedade, solidariedade temos para inveter, solidariedade temos para inveter, com o campo do índio a união com o caixanga. Solidariedade, 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 solidariedade temos para inveter, Sousa, ônão types de puro lazer Caminho do vado, chegou presculaxar Com o campo do índio a união com caixanga Com o campo do índio a união com caixanga Caminho do vaso, chegou pra chulaçar Com o campo do índio, a união com o caxanga Com o campo do índio